Qual você acha seu banco de dados mais popular do mundo? É, comenta aí antes de continuar o vídeo. Esse banco de dados tá em tudo. Roda no seu celular, no carro, em relógios e em lugares que você nem imagina. Estima-se que existem mais de um trilhão de bases de dados em uso. Olha que loucura! E esse banco de dados é... o SQLite. Que doideira, mano. 100% dos sistemas Android e iOS, navegadores como Chrome, Firefox, Skype, iTunes, sistemas automotivos, TVs e milhares de outros usam o SQLite. Isso porque ele é um banco que te dá flexibilidade de guardar dados em memória ou em arquivos e possui uma compatibilidade incrível entre os sistemas. Por isso, no seu celular, os aplicativos armazenam muita coisa no SQLite para só depois sincronizar com a nuvem, evitando assim possíveis problemas de rede que possam ter. E o Node.js não poderia ficar fora dessa, né? Na versão 22.9, ele foi adicionado nativamente no runtime. Mais uma novidade incrível para esse projeto que tanto cresce. E nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como você pode usar o SQLite e algumas dicas para evitar ficar escrevendo o código SQL na mão. Então já solta o like no vídeo, aproveita para se inscrever no canal e bora que bora! No momento que eu gravo esse vídeo, o suporte para o SQLite está em estado experimental. Então o nosso papel nesse momento é ver como funciona e dar feedback lá no repositório do Node.js promovendo melhorias. Node.js sempre teve a ideia de ser o menor possível e você poder instalar o que você precisar daí pra frente. Só que isso vem mudando para melhorar a experiência em desenvolvimento dos projetos e para prevenir ataques maliciosos em pacotes ou ficar dependente de algo que não está sendo mais mantido. A comunidade vem pedindo cada vez mais um ecossistema mais saudável e confiável para projetos, para que na hora de criar um projeto novo não tenha que repensar se usa um pacote X ou Y porque existem muitas alternativas hoje em dia. Você pode estar se pensando, pô Eric, mas eu já usei o SQLite no Node.js, como isso é novo? A grande diferença é que o driver foi adicionado nativamente no projeto e isso significa que você não precisa mais instalar qualquer módulo adicional para fazer o projeto funcionar. Hoje você consegue criar web APIs completas, testar os seus projetos, criar bancos de dados, criar sockets e mais sem precisar de qualquer biblioteca adicional. Esse também é um dos meus focos aqui no canal, te mostrar o poder do JavaScript e do Node.js sem depender de qualquer coisa adicional. Para a demonstração de hoje eu vou criar um projeto simples mais poderoso, uma web API de cadastro e listagem de estudantes usando somente os módulos nativos do Node.js. Vou também te mostrar um pacote bastante interessante que eu encontrei chamado SQL Bricks, uma biblioteca para te ajudar a escrever queries complexas de SQL de forma fluida e intuitiva, sem ter o risco de errar a sintaxe do código e, claro, prevenir quanto a ataques de segurança. E para fechar com chave de ouro, você vai conhecer uma extensão incrível do VS Code para visualizar o banco de dados e poder interagir com ele. Acho que você deve estar na curiosidade para ver como funciona na prática, né? Então, chega de falar e bora pra derra. Para começar, tem que usar o Node.js, que é o experimental do momento. Então, eu estou usando o Node.js na versão 22. Como que eu fiz para instalar ele? Eu instalei primeiro o NVM e aí eu dou um NVM install 22. Então, se você não conhece o NVM, eu vou deixar aqui na descrição para você instalar também. Então, no momento que você rodar, ele já vai colocar o projeto para rodar. Perfeito! Então, para começar, eu vou inicializar um pacote. Então, eu estou aqui em uma pasta vazia. No meu VS Code aqui, só tem a configuração do Zoom, para ficar mais fácil de você visualizar. E vou dar um npm init-y. Beleza! Então, já está aqui no nosso projeto. Eu já vou fazer algumas configurações que eu sempre faço, né? Então, primeiro, a gente já vai definir lá que o Type vai ser Module. Ou seja, sempre usar aqui uma Script Module. E eu já vou criar também a nossa pastinha. Então, eu vou criar uma pastinha chamada SRC. Vou colocar aqui uma index.js. Então, para quem está acompanhando aí o método do TAJS, o meu treinamento sobre testes automatizados, eu sempre falo, cara, antes de inicializar qualquer projeto, o que a gente precisa fazer? Precisa ir lá e configurar o debugger, para que a gente, com Ctrl S, o projeto reinicie e a gente tenha tudo funcionando. Então, por enquanto, eu vou colocar console.log. Hello World, meu co-pilot está ativo aqui também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um script chamado dev. E eu já vou falar o seguinte, node inspect, ou seja, esse inspect vai abrir uma porta aqui no meu terminal, para que o VS Code possa se linkar com ele. Eu vou colocar o "-watch". E vou colocar também a flag experimental, para a gente poder usar o SQLite. Então, vai ser experimental, SQLite. Deixa eu desativar esse co-pilot, só para ele não ficar dando spoiler para a gente. Bom, o nosso index está ali na SRC. Então, eu vou dar um SRC, index.js. Se eu rodar npm run dev, é para a gente ver aquele nosso console.log. É para a gente ver que a porta foi aberta. E se eu vim aqui alterar, por exemplo, o Hello World para qualquer nome, o projeto se reatualiza a qualquer mudança. E agora eu quero linkar ele no meu VS Code. Então, sempre faz esse setup antes de inicializar qualquer projeto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui na minha pastinha VS Code. Então, se ela não existe para você, você cria essa pasta chamada .VS Code. Depois, você clica com o direito, dá um new file. E a gente vai chamar de launch.js. Beleza? Se eu clicar no add configuration, eu vou aqui e vou no node launch. Está vendo aqui? Node launch via npm. Por quê? Porque eu quero rodar aquele script de dentro do npm. Então, eu coloquei aqui e ele já vai falar, olha, vai rodar o launch script. Então, qual que é o script? Vai ser o run dev, porque é o script que a gente acabou de criar lá. Uma última coisa que eu quero fazer aqui é fazer esse console estar dentro do próprio VS Code. Então, eu vou colocar aqui, olha, console integrated terminal. Beleza? Então, se eu parar o projeto agora e dar só um F5, olha o que ele vai fazer. Dei um F5, ele já começou a rodar o meu projeto dentro do VS Code. Então, isso significa que se eu colocar um debugger aqui e dar um ctrl S, ele já para lá e já estamos prontos para inicializar o nosso projeto. O que acontece se eu alterar o texto? Perfeito, mesma coisa, alterei, ele já voltou para cá. Se eu tirar e dar um play, a gente já vê que tem a nova mensagem. Perfeito? Então, debugger ativa, agora a gente pode começar. Bom, eu vou criar uma pastinha aqui, vou criar um arquivo aqui chamado dbjs, certo? Que vai ser o nosso arquivo responsável aí para a gente inicializar o banco de dados, criar as tabelas e por aí vai. Então, primeiro de tudo, eu vou importar do nosso node SQLite. Então, uma boa prática é sempre a gente usar esse sufixo node para a gente definir que é um módulo interno do Node.js e não alguma biblioteca instalada. Eu vou pegar aqui o database sync de dentro dele. Então, depois, deixei o link aí na descrição também para você dar uma olhada na documentação, mas eu sei que se você quisesse olhar a documentação, você não ia ver o vídeo, né? Então, vamos fazer junto sem copiar nada da documentação. Bom, eu vou criar uma função aqui chamada run seed. Então, o seed aqui vai ser uma função para a gente inicializar esse banco de dados, criar as tabelas, inserir os dados iniciais e por aí vai. Em seguida, eu já vou chamar esse run seed aqui. Então, o run seed eu vou passar um array, certo? E vou falar o seguinte, eu vou ter um name, sei lá, Eric Wendel, e vou ter um foal, e aí eu passo uma string com qualquer número aí. Vamos colocar pelo menos uns 5 itens, que esses itens serão os itens iniciais de dentro do nosso banco. Então, eu vou salvar aqui só para ele reatualizar, para ele formatar o código. Vou colocar aqui, sei lá, Ana Nery. Colocar aí qualquer número. Vou colocar... Sei lá, mano, usa sua criatividade aí. Xuxa da Silva, né, mano? Beleza, acho que eu coloquei uns 3 aqui, uns 3 está bom. Perfeito? Então, qual que é a ideia? No momento que eu inicializar esse projeto aqui, ele já vai rodar o seed, já vai atualizar os nossos dados. Perfeito? Então, para inicializar um banco de dados dentro do SQLite, o que a gente tem que fazer? A gente pode definir que ele vai ser usado com arquivos ou em memória. Então, olha que bacana. Eu posso colocar aqui o count database. Vai ser igual a new database sync. Então, por enquanto, só tem as funções síncronas aí. A gente não vai ter promises. Para eu usar um banco de dados em memória, é só eu usar essa assinatura. Ou seja, toda vez que o meu projeto se inicializar, o banco vai estar zerado, ele vai rodar o script e vai salvar os itens. Mas, o que a gente geralmente gosta de fazer no celular, em sistemas, por aí vai, é criar um arquivo. Então, eu vou passar um arquivo que não existe e vou chamar ele de db.sqlite. Certo? Salvei. E você pode ver que não está alterando o nosso projeto. Por quê? Porque a gente não chamou esse nosso db em lugar nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar duas funções aqui, só de template, né? Só funções que a gente vai usar depois. Que vai ser o function select. Então, o select a gente vai receber uma query. E eu vou ter também um export function insert. E aí eu vou receber uma tabela e os itens. Beleza? Só isso? Só isso por enquanto. Por quê? Porque na hora que eu for importar esses caras aqui, o seed já vai rodar de dentro do meu index.js. É isso que eu quero fazer, porque eu quero ver se ele vai gerar o nosso banco de dados aqui. Então, lá na index.js, a primeira coisa que a gente faz é importar ele. Então, sei lá, vou importar o select. Então, eu importei o select. E vou colocar .js. Certo? Não esquecer desse .js aí. Vou deixar ele em branco. Por quê? Porque é uma função em branco. Mas o que eu quero testar é o seguinte. No momento que eu salvar esse arquivo, ele já deve gerar o arquivo para a gente aqui na nossa área de transferência. Então, vamos ver. Ó, salvei. Ele deu uma mensagem de dado experimental. Certo? Mas, aparentemente, ele não criou. Quer dizer, vamos dar um refresh aqui no VS Code. Ô, ele já criou. Como que a gente faz para visualizar esse cara? O que tem dentro desse banco de dados que eu falei que era uma das dicas desse vídeo? Vamos aqui, ó. E vamos pesquisar SQLite. Então, dentro de extensões, né? Vou fazer assim, porque pode ser que o seu não esteja aqui do lado. Você pode dar um Command Shift P ou Ctrl Shift P dá um Install Extensions, tá vendo? Aí ele já aparece ali em cima. E aí ele volta para essa área aqui. E eu vou colocar SQLite. Quando eu colocar SQLite, eu vou ver esse primeiro e o segundo. O que eu mais gostei, para ser sincero, foi esse SQLite Viewer. Então, eu vou instalar ele. No momento que eu instalar ele, olha o que vai acontecer. Eu já posso clicar no arquivo e ele já vai abrir na extensão. Ou seja, quando eu criar tabelas, quando eu começar a fazer qualquer tipo de alteração, dentro do VS Code, eu já consigo ver o que está rolando. Louco, né? Perfeito. Então, já inicializamos o nosso banco de dados. Agora, a gente precisa começar a criar as tabelas, inserir os dados, para que a gente consiga visualizar tudo isso lá. Então, o que eu vou fazer? Lá no nosso seed, que é a nossa primeira função, eu vou usar o database.exec. Então, esse database.exec vai ser uma função para a gente rodar scripts SQL dentro do SQLite. Certo? Então, vai ser o quê? Eu já vou colocar aqui, drop table if exists, e eu vou chamar essa tabela de students. Beleza? Por quê? Porque na primeira vez ela não vai existir, mas toda vez que a gente reiniciar, eu quero que ele mate os itens e recrie de novo. Beleza? Vamos dar mais um exec, e aí a gente cria a tabela. Certo? Então, para criar a tabela, como é que a gente faz? Dá um create, vou colocar maiúsculo para a gente saber o que é comando da SQL e o que é só os nomes. Então, table students, aí eu vou colocar aqui, id vai ser integer, primary key, vai ser o name, text not null, vai ser o phone, text not null, ou seja, toda vez que a gente for inserir um item, ele precisa ter ele aí. E embaixo eu vou colocar strict. Certo? Então, nesse momento, ele já vai criar a tabela, e aí toda vez que eu estiver dando um ctrl s ali, ele vai deletar ela e recriá-la. E aí, uma última coisa, a gente coloca aqui auto-increment. Auto-increment. Certo? Por quê? Porque aí ele vai gerar os id's ali, zero, um, dois, três, e assim por diante. Se a gente não coloca isso, o SQLite, ele já cria pra gente aí, só que se de repente você deletar um id e criar outro, ele pode reusar id's antigos, e aí pode fazer uma bagunça. Agora com isso, a gente já deve ter a tabela criada, né? Então, se eu clicar aqui, vamos dar um refresh, agora a gente vê que a tabela foi criada, aqui bonitinho. Tem lá, já tem todos os dados de que foi gerado, quem que é a chave, e assim por diante. Então, agora ficou mais fácil, né? Agora é só a gente criar o nosso script pra inserir coisas. Bom, como eu falei pra você, eu vou mostrar pra você uma biblioteca bem legal pra gente evitar ficar fazendo isso aqui, né, cara? Que se você errar alguma sintaxe aqui, ele vai ficar reclamando e vai dar problema pra você. Então, eu vou abrir um novo aqui. Dentro da mesma pastinha, eu vou instalar um pacote chamado SQL Bricks. Na versão 3.0.1. Beleza? Então, já vamos importar ele lá pra gente ver como funciona. Então, import SQL Bricks from SQL Bricks. Certo? Ele vai ajudar a gente agora no nosso insert e select. Então, olha que bacana que vai ficar. Com o SQL Bricks, eu posso fazer o seguinte. Eu posso chamar ele e falar que eu vou usar uma tarefa de insert into. Então, eu vou falar qual que é a tabela, que vai ser essa tabela que eu tô passando ali, e eu vou passar também os itens. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar o script SQL pra mim. Então, eu já vou falar aqui o quero to params. E eu vou passar um placeholder, ou seja, pra cada valor... É, vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. Eu vou deixar aqui desse jeito por enquanto. E vou capturar ele como text text e values. Beleza? E só vou dar um console.log nesse cara aí pra gente ver. Então, text values. Value is, no plural. E agora, eu já vou aqui no nosso run seed, logo após criar a tabela, rodar esse insert no itens. Então, a table aí vai ser quem? Vai ser a students. E os itens, vai ser os itens que a gente já passou aqui no nosso run seed. Então, quando eu salvar, vamos voltar lá pra aquele terminal que a gente tinha visto. Ele falou, ó, você não pode importar SQL Bricks desse jeito. Então, eu vou basicamente copiar e colar o que ele disse aqui. Então, pra eu importar o SQL Bricks, não sei porque ele importou esse val aqui, mas vou pegar toda essa parte e jogar aqui. Na verdade, isso aqui é lixo, né? Não era nem pra estar aqui. Beleza. Então, salvei. E olha o que ele trouxe, ó. O text, a gente pode ver que ele trouxe aí pra uma forma pra gente evitar SQL Injection, ou seja, com forma de parâmetros. Então, pra cada parâmetro que eu tive aqui, eu coloquei uma interrogação. Pra quê? Pra gente inserir todos esses dados aqui, não ter risco de alguém, de repente, mandar mais uma instrução SQL e dropar nosso banco, fazer query em outras tabelas que não deveriam e assim por diante. Beleza? Então, o que eu fiz? Basicamente, eu usei ele pra gerar esse script e aí, com esse script na mão, a gente manda para o SQLite. E agora, como que faz pra inserir esses dados aí no banco de dados? Então, vai ser basicamente const insert statement, vai ser quem? Database prepare. E aí, eu vou passar o text, ou seja, eu tô falando pro SQLite que eu vou passar dados pra ele aí. E aí, eu vou falar que o nosso insert statement vai rodar o run com os valores. Então, ele pede um array de valores, né? Então, ele pede uma lista posicional de valores. O nosso values aqui, ele é um array. Então, como que eu faço pra converter ele? Eu coloco os três pontinhos e coloco o values. Então, ao invés de, por exemplo, vir array na posição zero, nome, na posição um, fone, o que que ele vai ser? Ele vai ser nome, vírgula, fone, vírgula, os outros parâmetros. Beleza? É só pra isso que eu tô fazendo esse values. Perfeito! Vou até remover esse console.log, vou salvar, vamos ver se no nosso log tem alguma coisa diferente. Não tem, mas se a gente entrar no SQLite agora e a gente já pode ver que ele tem lá, ó, sequência número 3 de dentro de Students e a gente já consegue ver essa tabela sendo executada, né? Deixa eu dar um refresh pra ver se ele tem mais itens dentro da... Ah, aqui, ó. Cliquei no Students, agora a gente pode ver, ó, Eric Wendel, Ana Neri, Xuxa da Silva e assim por diante. Perfeito? Então, a gente vai fazer só mais uma última coisa. Vamos fazer um select também pra gente ver ele funcionando. Então, lá no nosso... no RunSeed, logo após, eu vou colocar esse select e eu vou mandar uma query pra ele. Então, o select vai ser o quê? Vai ser o nosso SQLBrix.select e eu vou falar que eu quero só o nome e o telefone, então eu não quero pegar o ID nessa query. Vou querer o quê mais? Vou querer que ele ordene pelo nome. Vou colocar de que tabela que ele vai vir. Então, from aqui, Students. E aí, eu tenho que lembrar de dar um ponto toString. Por que toString, nesse caso, e não toParames? Porque eu não estou passando parâmetro nenhum, então eu posso simplesmente mandar a query direto pro banco de dados. Então, o nosso select aqui ainda não foi implementado, mas eu já vou colocar aqui um console.log... um console.log nele, aí ele vai ficar undefined por enquanto, certo? Não tem nada lá ainda, e aí a gente começa a trabalhar no select. Então, o select vai ser o quê? Vai ser um return, database.preparequery, por que prepare? Porque pode ser que eu use alguma coisa, mas vou colocar só o all nesse caso. Olha a diferença, quando eu salvar, agora, ele falou que ele tem que ser um string, e vamos ver se a gente passou um string para o nosso select. O select está aqui em cima. SQL Bricks, select, vou colocar aqui só para a gente ver que query que ele gerou, const query, e vou colocar aqui o nosso query. Vamos ver agora, ele falou que o argumento ainda não é. Vamos ver, eu vou colocar aqui o nosso debugger, vou dar um ctrl s e vamos ver o que tem dentro desse query. ele falou que é um string, aparentemente aqui está certo, select nome, from students, vamos ver no select lá se a gente esquecer alguma coisa. Então, se a gente olhar, na verdade, ele estava retornando sim, já tinha retornado os dados, vou até salvar de novo para a gente ver, vou tirar esse debugger. Ele está retornando os dados, mas ele está dando um erro logo após, logo no prepare. Ah, é por causa do nosso sql vazio aqui, então vou até arrancar ele daqui para ele parar de dar erro. Agora sim, agora a gente está vendo todo mundo que foi cadastrado no banco de dados. Então, para fechar essa aula que a gente vai fazer, vamos só expor isso como uma API para a gente poder cadastrar e listar os itens. Para criar um servidor no Node.js, como a gente faz, já fiz bastante aqui no canal, vamos dar um from node.http, creates, server, e aí ele vai receber o request, o response, opa, tem que fechar aqui e fechar esse aqui, certo? Que é um callback com dois parâmetros. Eu vou colocar aqui ele para ele ouvir na porta 3000 e vou dar um console.log aí, falando que o servidor está rodando. Então, server, running, certo? Então, já posso ver que o servidor está rodando, mas até então a gente não está fazendo nada com esses valores. Então, como a gente pode fazer requests da nossa API sem ter que usar nada, né? Primeiro de tudo, eu vou importar aqui do nosso Node.js, então, Node.timers.promises, eu vou importar o set.timeout, e aí o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele esperar alguns milissegundos aí antes do projeto, para dar tempo do projeto subir, né? Então, sei lá, vou colocar 500 milissegundos para ele começar a fazer requisições. Então, para fazer requisições, a gente pode usar o próprio FET que é global do Node.js. Então, vai ser o quê? http, dois pontos, barra, barra, localhost, 3000, certo? Que é o que a gente acabou de criar, e não tem nenhuma rota lá, né? A gente não criou nada ainda, mas eu vou deixar aqui por enquanto já para a gente poder trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ele vai retornar um JSON, e aí, qual que é a sacada? Esse FET retorna uma promise, certo? Então, eu vou colocar ele dentro de parênteses, e o nosso JSON também retorna uma promise, então vai ser o await logo dele aqui. Então, vai ser const result, e eu vou colocar aqui console.log, sei lá, get, e result. Beleza? Se eu salvar isso aqui, a gente vai ver que não vai aparecer nada. Por quê? Porque a gente não implementou essa rota. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, e darse um response, ponto end, e passar, sei lá, um objeto vazio, já vai ver que o get executou, tá vendo? Retornou o objeto vazio, e é isso que a gente quer. Então, como que a gente pode já criar essa rota? A gente pode fazer o seguinte, ó, se o request, ponto, method, como que eu sei se é method ou não? Olha que sacada que a gente pode fazer, ó, como o nosso FET tá requisitando a API, eu posso colocar um endpoint aqui, dar um ctrl s, e ele vai bater lá. Então, posso ver, ó, ele tá batendo no método get. Então, se esse método aqui for igual a get, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer aquele selectzão que a gente tinha feito. Então, eu vou até copiar de lá que a gente já tinha feito, ó. Então, aqui é o nosso SQL Bricks, esse aqui eu vou até comentar ele de dentro do banco, certo? E vou deixar aqui pro nosso objeto. Então, o SQL Bricks a gente também tem que importar ele lá também. Então, vou importar ele lá na nossa index. E agora? Agora que ele tá lá, ó, eu já tenho a query bonitinha e eu já tenho o resultado do select. Então, ao invés de dar um console.log, eu só retorno esse dado, né? Então, eu vou falar o quê? Vou falar aqui, ó, const itens vai ser igual a ele. Então, olha a sacada do debugger, né? Se eu colocar um debugger nessa linha aqui, ó, dar um ctrl s, é, deixa eu tirar esse do play aqui, tem que colocar, sei lá, vou dar um return response .end JSON stringify nesse itens. Só que eu vou deixar o breakpoint na linha 15, certo? Deu ctrl s, olha que legal, eu já consigo ver o que tem de itens, então ele tá trazendo os dados do banco de dados certinho. Se eu tirar daqui e já dar um play, a gente já pode ver no nosso get que já retornou os dados. Top, né? Facinho, facinho, mano. Bom, agora que você já criou do get, vamos criar do post que é pra cadastrar os itens. Então, o request, ele é um objeto do Node.js, então a gente pode ouvir por eventos dentro dele. Então, eu vou importar o once do Node.js de Node.js. E olha que sacada, se, agora é diferente, né? Se o request.method foi igual a post, então não tô nem olhando a URL que ele tá vendo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro once pegar esse dado pra mim, então vai ser const, sei lá, item, vai ser await, no once, aí eu vou falar o seguinte, quando o request tiver dados, eu vou colocar ele aqui, só que ele tá reclamando que esse await não pode usar porque a gente não tem um async, então lá no async server a gente coloca ele. Beleza? Então, qual que é a sacada? No momento que alguém enviar alguns dados pro meu request, eu vou aguardar por ele quando for o item post e ele vai jogar dentro desse item. A gente pode fazer já a mesma coisa aqui embaixo, eu vou copiar e colar isso aqui. Olha uma outra sacada, se eu colocar esses caras dentro de chaves, eu posso colocar o mesmo nome de variável, olha que doido. Por quê? Porque essa variável só vai existir dentro dessas chaves, então eu vou colocar aqui, ao invés de ser get, esse aqui vai ser o post e aqui eu passo algumas configurações, então vai ser o quê? Method, vai ser o quê? Post e o body, aí a gente manda o objeto aí que ele vai salvar dentro do banco de dados, então vai ser o name, sei lá, Joãozinho e o phone, aí a gente coloca qualquer número aí. Certo? Então o que a gente está fazendo? Está usando o fetch para bater na nossa própria API com o método post e a gente já pode fazer o mesmo esquema. Vou colocar aqui, sei lá, só um e aqui para eu poder colocar o breakpoint depois da linha do item para ver se esse item vai chegar com o resultado que a gente acabou de enviar. Então salvei, se eu deixar o mouse em cima, a gente pode ver que ele trouxe, mas ele trouxe esse youint a reina. Então outra sacada, a gente já vem aqui e já dá um json parse. Claro que no mundo real você vai validar se esse dado é um json real ou não, aqui eu só estou fazendo um exemplo rapidinho, então o item, veio o quem? Veio o Joãozinho, o fone e o nome, então está mais fácil agora, agora a gente já sabe como fazer o insert, como que a gente faz? Importa o insert, e aí, quando eu importar o insert, é só chamar ele. Então vamos lá, vamos chamar igualzinho a gente já feito do outro, então vai ser o insert, ele recebe quem? O table, então o table vai ser o students, e ele recebe o itens, que é um array, então eu vou passar como um array, por mais que eu só tenha um item. E aí, a gente já retorna para quem chamou com o response.end, com json string file, sempre que a gente usar o response.end tem que ser um string, e eu vou falar o seguinte, vou dar uma message, student, então qual que é o nome do student? Vai ser o nosso item.name, created with success, só isso, só isso, pode até tirar o breakpoint, arranca daqui, e salva, vamos ver se vai rodar. Então, o post já funcionou com o Joãozinho, já trouxe o get, e se a gente olhar agora, o Joãozinho está lá. E repara, a gente tem o order by, então no nosso select aqui, ele está ordenando por nome, então você pode ver que a Ana está em primeiro, o Eric está em segundo, e a Xuxa está em terceiro, independente da ordem de inserção aí, é sempre ordenado pelo nome. Louco demais, né mano? Então, para a gente rebobinar tudo aqui, estamos usando o nosso SQLite, não precisou instalar nada para trabalhar com o SQLite, mas eu instalei o SQL Bricks para que a gente possa criar os nossos scripts de maneira fluida, evitar ataques, então evitar que alguém coloque um comando específico aí, porque você está usando strings, no momento que alguém importa esse item, a gente já salva alguns itens do banco de dados, e eu já te mostrei também a extensão do SQLite para você visualizar os seus itens, então se eu vir aqui no Students, eu já posso ver que o Joãozinho já está lá, então SQLite aqui para visualizar os seus itens está bem legal, pode usar o SQLite à vontade, mas tem que lembrar que ele está em um período experimental, isso quer dizer que o Node.js pode mudar a qualquer momento, então o nosso objetivo é usar e dar feedback do que está faltando e o que a gente gostaria de ver, beleza? Ah Eric, mas como eu fico sabendo sobre as novidades do Node.js? Bom, a primeira dica é se inscreva aqui no canal e me siga nas outras redes sociais, e a segunda é acompanhar o próprio blog de anúncios do Node.js, toda nova atualização e módulos que estão saindo, bem como problemas de segurança sendo encontrados e resolvidos são anunciados nesse site, é ótimo ver como o Node.js vem crescendo todos os anos e sem perder a qualidade e eficiência, coisas que nunca andam juntos, mas os contribuidores do projeto fazem com maestria. Agora eu quero uma ajuda sua, compartilhe esse vídeo com os colegas de trabalho ou grupos de programação que eles estão, que eu sei que esse passo a passo pode ajudar outras pessoas, te ajudar e principalmente melhorar o projeto que você vem atuando. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas, eu sou Eric Wayne e te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto